Em prosseguimento da agenda de trabalho iniciadas com a direção da Universidade de Coimbra, quando houve a primeira reunião com o vice-reitor professor doutor Joaquim Ramos de Carvalho, o secretário Mauro Cardin recebeu em seu gabinete a doutora Tânia Covas, diretora de marketing da Universidade de Coimbra, acompanhada por representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. Dentre os diversos temas abordados, há atenção especial pelo interesse e pela parceria na área de Tecnologias na Saúde e Bioengenharia. A diretora da Universidade de Coimbra destacou a importância de ter cidades com potencialidades indiscutíveis, como o caso de Lauro de Freitas, como parceiros internacionais. Na verdade, Lauro de Freitas é um município grande por si só, com potencial imenso, e nós, na Universidade de Coimbra, queremos que esse potencial seja ampliado o máximo possível, que tenha uma abrangência que ultrapasse tudo aquilo que foi feito até hoje. Nós só temos excelentes planos e queremos que Lauro de Freitas faça parte dessa história de 727 anos da Universidade de Coimbra. Desde o início do governo da prefeita Moema, que nós estamos aqui tentando construir uma parceria com a Universidade de Coimbra para beber um pouco dessa fonte. A Coimbra hoje é a porta de entrada da tecnologia na Europa, então nós queremos estar muito próximos. A função do planejamento é encurtar essa ponte para que possamos levarmos os nossos empresários, que são investidores na área de saúde, a Portugal, para que possamos trocar a tecnologia e colocar a cidade Lauro de Freitas no lugar que ela merece, que é no ponto da inovação e desenvolvimento econômico. No próximo passo, nós estamos conversando com o secretário Vivaldo da SEC do Estado para que possamos assinar um protocolo de intenções, onde nós vamos estar juntamente com o Estado. Assinamos também um protocolo junto com a Universidade de Coimbra, para que possamos juntos, a três mãos, estarmos construindo um grande futuro. Legenda Adriana Zanotto